Seja inscrito parceiro do canal, clique no botão inscreva-se e marque a opção para receber notificações de vídeo. Obrigado. Fala aí galera, beleza? Cadu Game na área. Bom galera, é o seguinte, eu vou entrar num assunto que me deixou com a dor de cabeça muito grande, além da gripe que eu tô galera, é isso mesmo. É dia 28 galera, agora um monte de gente, um monte de youtubers, né, fez um vídeo aí reclamando que perdeu uma quantidade boa de inscritos todo mundo, no geral galera. Um monte de gente aí teve perdas de inscritos aí, né, uns falam uma coisa, outros falam outra galera, eu esperei esses dois dias para criar esse vídeo, por quê? Para me entender o que está acontecendo galera, o que está acontecendo é que o YouTube, pelo que eu vi, pelo fórum lá que eu vi, lá que os caras estão comentando, que o YouTube estão deletando as contas inativas, né, ou seja, contas multiplicadas, diversas outras coisas aí, né. Alguns falam que o YouTube vai solucionar esse problema, que é um bug, um bug, sei lá, alguma coisa que eles podem estar solucionando o problema. Eu vou estar mostrando para vocês galera, a quantidade de inscritos que eu perdi galera. E eu achei que eu ia voltar ao normal, mas não voltou, eu estava chegando a 60 mil inscritos, e eu perdi 2.542 inscritos, velho, de um dia para a noite, né. Foi de quarta para quinta-feira, né, hoje é, hoje é quinta-feira, é, ontem e ontem, né, ontem para ontem, né, sei lá, até meio voado galera. E eu vim avisar vocês galera, que hoje a gente já está iniciando a série nossa do CSGO, né, jogando com inscritos, mas eu estou com uma gripe muito ruim galera, estou de cama, com febre alta, eu passei mal essa noite, passei muito mal mesmo, estou com a voz muito ruim. E vai ser adiado aí, é bom que também está no meio de semana ainda, né, conforme for, se o final de semana já estiver bom, a gente vai gravar aí os vídeos do CSGO, né, vamos gravar a BF4 também, no CSGO vai ser mais fácil, porque vai ser mais fácil reunir a turma, né. Do BF4 ainda estou bolando, como que vai ser o esquema de a gente cair tudo no mesmo time, assim, ou pegar um servidor vazio, e entrar e nós invadir esse servidor aí e jogar só nós, entendeu, tentar, aí, só jogar nós mesmo ali, distribuir uma boa galera aí, que tem bastante gente adicionada. Então é isso aí galera, me deixou um pouco triste galera, porque para mim ganhar essa quantidade de inscritos é mais ou menos quase 20 a 30 dias para conseguir isso, dependendo do mês, né, geralmente aí a gente não, é uma batalha meio dura, né, e o YouTube pegou e excluiu, não sei, né, não avisou, não mandou e-mail, nada avisando, eu acho que seria bonita a parte deles mandar um e-mail, avisar a gente, né, falar aqui o porquê que eles estão fazendo isso, mas nem o e-mail, nada, né galera. Então o YouTube tem coisas, cara, que eu não consigo entender, né, muitas coisas aí eles tinham que dar uma atenção melhor, né, já que uma boa parte do que a gente lucra nos canais aí, até que o meu é pequeno, né, mas canais grandes aí, a maior parte é deles galera, entendeu, a maior parte é do YouTube, né, se o cara ganha milhões, se o cara ganha um milhão, o YouTube ganha dois em cima do cara, entendeu? Então galera, acho que o YouTube tinha que ser mais, é, sei lá, mais responsável, né, nessa parte aí de comunicar, né, porquê que eles estão fazendo isso, não mandaram e-mail, nada, simplesmente deletaram essas contas aí, né, e tá lá no fórum, lá dizendo, uns falam uma coisa, outros falam outra, então, e até agora nada, fiz esse vídeo agora pra poder, não fiz no dia, porque pode ser algum bug, né, eu faço o vídeo aí, de repente os inscritos voltam, né, e aconteceu isso várias vezes, mas não galera, passou dois dias e todo mundo tá comentando aí que não voltou os inscritos, e realmente, eu perdi dois mil e quinhentos quarenta e dois inscritos, é uma quantidade muito grande, né, pra mim assim, né, vai demorar muitos dias se eu me conseguir isso de novo, né, então eu espero que vocês compartilhem o vídeo aí, pra chegar no máximo de gente possível aí, né, se você deixar um like, a galera nova que tá aí, se inscreve no canal aí, pra dar aquela força aí, beleza? Bom galera, eu fico indo por aqui, espero que vocês tenham gostado aí, curtido, não esqueça de se inscrever no canal, beleza? Agradeço aí, valeu, até mais, até o próximo vídeo aí, e foi!